Estou indo embora, a mala já está lá fora, vou te deixar, vou te deixar Falando de sofrência, aqui na cidade de Candiba, na Bahia Você sabia que o cantor Pablo fez parte também do Grupo Arrocha, chamado Asas Livres? Pablo saiu da banda junto com seu parceiro de vocal, Nelsinho, para formar o Grupo Arrocha E gravaram quatro CDs e um DVD Em seguida, Nelsinho se despede do Grupo Arrocha Pablo continuou no grupo e modificou o nome do grupo para Pablo e Grupo Arrocha Estou indo embora, a mala já está lá fora, vou te deixar, vou te deixar Dando destaque ao seu nome Gravaram quatro CDs, atualmente seguem carreira solo desde 2010 E tem contrato aí, ou pelo menos tinha, com a Som Livre E essa canção, Homem Não Chora, ganhou todo o Brasil Arrebentou, um grande sucesso, uma canção muito executada, tocada nas rádios E lembradas aí nas rodas de Arrocha e de Sofrência O cantor Pablo pegou aí junto com outros cantores como Tayroni Cigano, Silvano Salles E hoje, no caso, nesse ano de 2020, o cantor Thiago Aquino Tem o cantor Unha Pintada, muitos outros cantores que embarcaram nesse estilo da sofrência Do Arrocha, que vem ganhando espaço em todo o aspecto de música Tanto no sertanejo, como no Nordeste Aqui, por exemplo, na cidade de Candiba, como é na cidade de Guanambi Eu escutei, toca nos trailers de lanche, toca nos bares, toca em todos os lugares Então, é isso aí O cantor Pablo, esse que nasceu em Candeias, na Bahia Que hoje é um sucesso estrondoso em todo o Brasil Fez seu nome primeiro entre os cantores e entre o público aqui da Bahia e do Nordeste Depois, acabou ganhando o Brasil E alguma música do Pablo marca a sua vida? Alguma música dele te faz voltar no tempo? Lembrar momentos? Reverer histórias? Se sim ou não, comenta aqui nos comentários Eu quero saber um pouco da sua história, da sua vida E hoje falando de sofrência, de música sertaneja De tudo que envolve o amor Aqui na cidade de Candiba, na Bahia Um abraço a todos e estamos conectados por aqui Já falei pra você Obrigado 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 Obrigado.